Noveno Santo Anjo de Portugal Perdida desde 1755 no terramoto de Lisboa Orações Iniciais Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus vindo em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos a salvar-nos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração do Espírito Santo Vindo Espírito Santo Vindo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima esposa Oração ao Anjo da Guarda Anjo da Guarda, minha doce companhia Não me desampares nem de noite nem de dia Nunca me deixo sozinho porque me perderia Leva-me salvo e seguro aos braços de Jesus, José e Maria. Amém. Anjo da Guarda, minha companhia Guarda a minha alma de noite e de dia. Amém. Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Pois a Ti me confio a piedade divina Hoje e sempre Governa-me, rege-me, guarda-me, ilumina-me. Amém. Eu Te dou a minha mão E prometo, de coração, que me deixo guiar por Ti Com docilidade, para no céu Alcançar a eterna felicidade. Amém. Altíssimo Senhor Criador de tudo o que tem ser Eu vos louvo E desejo dar-vos muitas graças Pelo benefício que fizestes à natureza humana Mandando aos Espíritos Angélicos Príncipes da Vossa Corte Celeste Que nos defendam, assistam e guardem E vos peço perdão Da má correspondência a este benefício De que muito me pesa E pelos merecimentos de vosso Filho Jesus Cristo Vos rouco o bom despacho das petições Que pelo Santo Anjo Custódio deste Reino Vos faço nesta novena E a graça para imitá-lo na pureza, Fidelidade e prontidão Com que vos serve E está sempre amando e louvando Terceiro dia da novena Rogando a Deus que livre este Reino da Guerra Gloriosíssimo Príncipe Angélico Deputado pelo Altíssimo Para custódio e guarda deste Reino Pedi ao Todo-Poderoso Rei Pacífico Príncipe da Paz Que mandou anunciar Quando nasceu no mundo E nos deixou Quando Deus se ausentou Nula conceda Às nossas almas E aos nossos próximos E a este Reino Com os soberanos Defendendo-o de ser vencido E conquistado Para que só façamos guerra Aos inimigos das nossas almas Antífona Sobre as tuas muralhas Ó Jerusalém Pois guardas Que não se calarão Dia e noite Louvando o nome do Senhor Deus deu ordens Aos seus anjos Para te protegerem Em todos os teus caminhos Oremos Deus eterno e omnipotente Que em vossa inefável providência Atribuíste a cada reino Um anjo custódio Concedem-nos Vos pedimos Pela sua prece E intercessão Que nos preserveis Sempre de todas as adversidades Por Cristo Nosso Senhor Amém Jaculatória Glorosíssimas de Portugal Livrai-o de todo o mal E a minha alma Dos seus inimigos Amém Pai nosso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Virtude a exercitar neste dia Paciência e mansidão Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não espero e não vos amam Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Adoro-vos profundamente E ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo Presente em todos os sacrários da Terra É reparação dos ultras, sacrilégios, indiferenças com que Ele mesmo é ofendido E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração E do Coração Imaculado de Maria Peço-vos a conversão dos pobres pecadores Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores E em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria Tchau, tchau Obrigado.